Fala pessoal, estamos aqui agora em Puno, no Peru, divisa do Peru com a Bolívia Esse é o lago Titicaca A gente está aqui então agora nessas ilhas flutuantes, bem famosas na Bolívia e também aqui no Peru Estou falando assim bem ofegante porque aqui está a 3.810 metros de altitude Então a pressão atmosférica é bem baixa, o nível de oxigênio também A gente teve um sorote bem forte aqui agora a pouco quando chegamos Vamos ali na farmácia tomar alguns remédios, muito chá de coca E agora a gente está um pouco melhor Aqui na ilha eles vivem basicamente de artesanato, caça, pesca Mas é uma coisa assim, tem que fazer uma vez na vida isso, sabe? Então vale muito a pena mesmo E agora aqui, vendo o pôr do sol aqui, muito bonito nesse lugar Um pouquinho frio também, mas vale com certeza a pena A gente consegue entrar ali nas casinhas, visitar a família, eles explicam um pouco os costumes É muito bacana Agora o pessoal está indo passear ali na Mercedes-Benz, eles chamam de Mercedes-Benz aquele barco Só para saber, tudo isso aqui é feito com essas fibras Essa planta que tem no lago, eles colhem isso e recolocam, fazem a base, fazem o barco, fazem as casas Muito interessante mesmo É isso aí